Música Isso aí é o que, mãe? Uma cueca pra mim, sabei? Tô vendo os pontos tão fechadinhos, deve fazer uma cuequinha, minha. Minha bolsa. Valeu, mano. Obrigado. E aí, rapaziada. Belezinha? Gente, já estamos aqui no Recife. Hoje a gente veio buscar um medicamento que eu tomo e... Viemos pegar adesivos também lá pra loja, né? Aproveitar que hoje é feriado. Uhul! Lá em Carpina. É feriado de Santo Otônio. É isso mesmo. Eu não sei se é só em Carpina que tem esse feriado. Não sei se tem outra cidade que também tem. Eu sei que lá é feriado. Santo Antônio. O Santo Antônio lá. E é isso. Tem até um bairro lá chamado Bairro Santo Antônio, que é uma homenagem a esse Santo Antônio. Aí lá tem uma estátua bem grande lá do Santo Antônio. Aí eu aproveitei, né? Que é feriadão. Assim, algumas pessoas abriam lá, né, mano? Até meu dia. O comércio hoje funciona até meu dia. Mas eu não abri, não. Eu aproveitei. Vim pra cá, pro Recife. Aproveitei que o feriado e o movimento caiu um pouco, né? Aproveitei vim pra cá pegar uns negocinhos pra sexta-feira, ó. Começar com força. E aí estamos aqui no sinalzinho. Filé. Eu ia vim cedo pra cá cedinho, mano. Mas aí eu lembrei, enfim. Rapaz, eu vou mais tarde um pouquinho. Porque o trânsito no Recife é pegado de manhã cedo, né? A galera indo trabalhar. E aí eu vim um pouco mais tarde. Aí peguei, ó. Trânsito, filé. Tem um sinal aqui que é de leite, né, mano? Um sinalzinho. Mas o trânsito tá, ó. Filé. Então, dia de semana. Eu, quando eu fui pra Recife assim, é só mais de oito horas e diante. Que aí tá mais tranquilo o fluxo. Aqui fui falar, ó. É pra aí, ó. Ó o que é carro agora. Mas agora vai andar, agora vai andar. Calma, rapaz. Já calma. O pessoal no trânsito é estressado, né, mano? Eu acho que fica com raiva porque acordou de manhã. Aí vai pro trânsito e pronto, mano. Trânsito danado. Agora a gente pegou um trânsitozinho, viu? Olha. Agora a gente pegou. Saudade da minha moto. Olha, pegaram esses corredor aqui, ó. Ia se embora. Estão chegando a lá. É, ó. Tava demais de carro. Ai, foi fogo, mano. Por isso que eu não gosto de carro e ao mesmo tempo não gosto. Porque tem ocasiões que necessitam de uma motinha, hein? Mas eu vou comprar minha próxima moto aí. Tá chegando. Chegamos no Recife. Agora vamos ver uma vaguinha, né? Pra gente estacionar, né? É, era boa. Olha o coroa lá. Olha o coroa lá. Fica aí pra ele. Dá uma piscada pra ele. Aí. Aí não, pô. Eita, mizemba. Gente, fica em um local que eu não queria, cara. Que aqui, ó. Aqui é sentido... Não sei nem pra onde é. Ah, aquela rua da praia. É, rua da praia. Aquela rua do... Que o pessoal vai pro galo na madrugada. É, sim. Que eu vou pro restauração. E eu não sei ir por aqui, mano. Eita, pra ir pra restauração. É. Mas aí eu vou ter que fazer aqui. Bota no GPS. Restauração pra ver como é que a gente chega lá. Restauração não. Pra E-MOP, né? Mas é pro lado de lá. Pra mim, né? Rapaz, é complicado. Mas vamos ver o que vai dar. Eu não sei andar por aqui por dentro não, mano. Eu sei. É muito ruim o cara que não sabe dar no lugar. Oxi, Maria. Bora, rapaziada. Ó, deu certo aqui o GPS. A gente tá no local certo aqui agora. Vamos embora lá pro hospital. Mais fácil do que eu pensava. É que eu não sei, gente. Andar por aqui pro Recife. Andar pelo Recife, cara, é complicado pra mim. Eu só sei, tipo, vir aqui pro centro, voltar pra Carpino ou ir pro hospital ali que eu vou e solta ali. Não sei ir pro outro canto, não. Se me botar nenhuma rua diferente... Vai sempre pro shopping. Que shopping? O Rio Mar. Vai ter ali, né, Papão Linda. É, esses aí eu sei. Aí, por aqui pelo centro... Não vou choper uma bicha aqui embaixo. É, eu sei. E eu só não sei como é que sai de lá pra voltar pra... É complicado, eu nunca fui. Mas é isso, mano. Andar por aqui é meio complicado. É um labirinto aqui no centro do Recife. Vamos comer a maçãzinha aqui agora, que parece uma pera, ó. Que ela me comprou. Parece uma perazinha disfarçada de maçã. Comer. Pronto, gente. Chegamos aqui no hospital. Que ela foi pegar ali meu remédio lá. E eu tenho que ficar aqui dentro do carro. Porque tá sem vaga. Aí disso ele crer rapidão, né? E é rapidão mesmo. Então que ela foi buscar ali o remédio até porque ela chega. Se alguém precisar que ia chegar algum doador de sangue, eu tenho que sair da vaga pra poder o doador entrar, né? Então eu tenho que ficar por aqui. Apesar que eu sou o paciente daqui, mesmo, né? Que eu não sei dizer, mesmo, desde que eu nasci, né? Deveria. Diz que tem três vagas pra paciente aqui, mas nunca tem pra mim quando eu venho. Bora pra casa. Já falou? Já foi no banheiro? Fui aquele xixi? Fui aquele xixi. A gente vai ficar se mijando na estrada, hein? Fui adoro. Calosão. Opa, vocês iam cair aqui agora. Fui mal. Gente, cheguei aqui em Carpina. Que ela me falou de pegar o computador dela, que já tá pronto, né? Eu pensei que ia gastar muito dinheiro, mano, o computador dela. Mas gastou 80 reais. O cara tirou uma memória lá que o computador dela não tá suportando. E fez uma limpeza lá, não sei de quê. 80 reais. Quem viu o vídeo passado aí, tá ligado. E é isso, mano. Eu fiquei aqui porque ontem eu treinei perna e tô com o joelho quebrado, viu, mano? Minha perna tá toda laçada hoje. Aí você diz, mas é, você sabe que fica assim e ainda treina a perna. Foi recomendação médica, gente. Pediu pra eu treinar, beleza? Se puder, se fosse possível, mais de uma vez na semana. Pra eu poder melhorar aqui a minha perna, tá ligado? É o meu joelho esquerdo, né? Tá com pouca... Não tem aquela babinha, né? No joelho, na rota do joelho. Então, tô perdendo aquela parada ali, mano. Então, ela pediu pra eu treinar mais vezes na semana, certo? E no dia que for aumentar de carga, eu tomar o medicamento, né? Que é esse medicamento que eu peguei hoje. Então, é isso, mano. Então, tô aos pouquinhos, né, mano? Fazendo mais fisioterapia em casa. Treinando também na academia. Não com muito peso, né? Quando eu digo aumentar a carga, é aumentar, tipo, coisa besteira só pra... Mas é isso, cara. Perna eu treino fofo na academia aqui. Meu joelho é complicado. Tem uma perna que é menor que a outra também. Então, isso dificulta bastante. Mas a gente vai se adaptando e vai, né? O negócio é não parar. Mas é isso. Mas até que hoje não tá nem tão doído, tá ligado? Como das outras vezes. Tá até melhor. Então, graças a Deus, tá de boa. Eu tô evitando mais de forçar ela. Eu tô aqui bem no começo da feira, ó. Aqui nos camelôs de roupa. Na rua de entrada também. É DJ Pre-A. Fica bem ali, ó. Olha lá. DJ Pre-A. Loja DJ Pre-A. Top demais, viu, mano? DJ Pre-A multimarcas e tem DJ Pre-A acessórios e tudo mais, mano. Então, top, viu? Se quiser comprar aquela só roupa, você aí que gosta de uma marca top aqui em Carpina. É DJ Pre-A. Esse computador não é pra chamar pra mim, mas não. Por quê? Porque ele disse como é de primeira geração. Se eu quiser melhorar, melhora. Mas nunca vai pra botar coisa boa nele. Porque é de primeira geração. É. É, deixa esse pra loja e só pra tu. Caramba, perdi meu computador. Eita, aí tu quer a memória? Ah, bateu, vou. Olha lá. Tem uma memória de 8 gigas, 16 gigas. É, eu quero me engolobar já. Vai no computador, pô. Oxê. Ei, olha, DDR3 da memória. Oxê. Esse que tá bom e esse a memória. E esse não pega no teu não, é? Assim, a sede, ele disse que nem reconhece ela toda. 16 gigas. E isso aqui vai pegar no meu? Ele disse que se for coisa, pega melhor. Ele disse que nem essa, nem essa outra pega. Toda remota. Isso é de 8, né? Esse daqui eu nem sei. Isso aqui é de 8. Parece que esse é de 8 mesmo. E esse aqui é de quanto? 16. Ele também é um quarto pra usar no meu computador. Vai comprar outro, aí você usa no outro. E esse aí deixa pra loja. É, rapaziada. Então assim, recapitulando. Ela... Casquei. O computador dela é de primeira geração, né? Aí o que acontece? Core em 7. E 7 de primeira geração. Então assim, mesmo que ela dê um talento nele, ele vai ficar sempre... Fraquinho. Fraquinho, né? Porque ele não aguenta muita coisa. Isso aí a gente já queria comprar um pra loja, né? Aí, o da loja, a gente ia comprar um pra poder melhorar. Porque o da loja lá tá ruim, mano. Mas porque, tipo assim, o da loja não é que dá pra usar. Agora, tipo, assim, aí quando chega na verde, tipo, vai atender dois clientes, não tem como. Ele trava, dá a murrinha, tem dia que... Meu Deus do céu, tá tão lento. Aí a gente deixa isso pra loja, esse teu que é bonzinho pra loja. Só que a gente faz e compra um prato. E tá filé. Gente do céu. A gente tá aqui testando o computador do Kirolade, hein? Tá meio complicado, tá embaçado. Ó, tá aqui ligado. A gente deixa ele ligado aqui pra ver se não desliga nem nada, né? Mas tá aí, ó. Mexe nele tudo. Ela já mexeu nele, já abriu uns programas pra ver se abria perfeitamente. Abre um pouco mais lento, mas dá pra usar tranquilo, certo? Pra o que a gente pretende fazer, né? Que é o trabalho lá na loja, dá pra usar, né? O negócio que a gente faz não pesa muito. Então é isso. Então, depois aí ela vai pra saga da nova procura do computador dela. Porque eu tenho o meu, ó. Eu sei que o meu, mano. Só vivo ocupado, tá ligado? Só vivo editando vídeo, fazendo arte. E quando edita um vídeo, já tem outro pra editar. E assim vai. E aí ela tem que ter o dela, que é pra fazer as coisinhas dela. Né, filha? Ih, que papai gostoso de papai. Gente, tamo indo ali agora, na Honda. Tô indo lá pra perguntar, né? O preço da moto, né, mano? Da Broz. Pra mim ver lá quanto é que é. Eu tô pesquisando o preço, mano. Tem que pesquisar. Porque o cara, ele me cobrou vinte e três. Foi vinte e três ou vinte e quatro? Foi vinte e quatro, parece, mano. Então ele me cobrou na Broz, né? Aí, cara, a moto usada já, vinte e quatro mil. Não, não sei não. Tem até coisa de moto aqui também, ó. Vou dar uma passada por aí. Então, cara, eu vou lá na Honda, né, mano? Porque dependendo do valor lá, no din-din, aí eu... É uma compensa pegar a nova, né, mano? Então eu vou lá pra ver como é que é o esquema. Aí se for mais baratinho uma coisinha, eu prefiro pegar a nova, né, mano? Se não for o mesmo valor. Ou for uma diferença, vamos dizer, que na Honda sejam uns vinte e cinco. Negócio de mil contas, é melhor pegar a nova, né não? Caso de mil reais, mano. Sei que mil reais é muita coisa, né, mas pra quem tá liso, é muita coisa. Mas, mano, melhor esperar mais um pouquinho, juntar esses mil contas e pegar a nova, né não? Aí é branca. Então, deixa eu dar uma olhada lá pra ver. E vou dar uma pensadinha pra ver o que é que vai dar. Bom dia. Gostaria de saber o valor da broche. Uma vista, uma viada. Isso, uma vista. Vinte e dois mil e quinhentos e nãoventa. Vinte e dois mil e quinhentos e nãoventa. Isso, eu quero que eu mando pra você. Nota? Uhum. A pessoa fazendo pedido, tem a ponta entrega ou espera... Espera ela. O que você quer? Preta. Ela pula. Já demorou um pouquinho na frente, tá? A pessoa tá aqui hoje de 30 dias. 30 dias? Mas vermelho e branco vai ser mais rápido. Vermelho é essa daqui, né? É. Vou até entregar essa agora. Tá. É que agora tu me liga, fala comigo no zap pra a gente poder fazer o seu pedido. Tá ok. Eita, rapaziada. Tá vendo você, mano? Uma moto usada ali. Vinte e quatro mil. Você chega aqui. A moto à vista. É vinte e dois mil e... Cadê a moto aqui? Vinte e dois mil e quinze e noventa. Ah, tu uma gosta de... Passar pra ela no caba mesmo. Tu é doido, homem. Não. Tá melhor como pegar nova, né, mano? Ó, vinte e dois mil aqui, ó. O moleque deu aqui, ó. Broz 160. SD. Vinte e dois mil e quinze e noventa. Aí, quem quiser o contato, ó. É isso aqui, ó. Aí. Gleice Cavalcanti. Aí. Esse aqui é o nome. Tira um print aí, ó. E já é. É o endereço aqui, ó. A Honda aqui de Carpina. Aí tem broz ali, ó. Aí ela perguntou que cor eu quero, né? Disse que eu queria preta. Ela fez, ó. Preta. É, a gente só vai ter ela pra trinta dias. A vermelha, azul, branca. Aí é mais fácil. Chega com mais... Mais rápido. Mas é isso. Mas eu queria preta, mano. Tô pretona. Tem uma ali, ó. Aquela dali é com tanque azul, tá ligado? Tal. Parece preto ou azul. Olha logo ali, ó. Então, o que que eu faço? Mexer os pauzinhos pra... Pra comprar a motinha. Só não sei se vai ser agora ou depois. Já tá resolvido, tá, gente? Vai ser a broz mesmo, tá? Vai ser a broz. E aí, não sei qual dia que eu vou comprar, mas... Eu tenho que vender a CB pra poder pegar a brozera. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Já cheguei aqui em casa. Eu tô aqui trabalhando. E, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Torçam por mim que dê tudo certo, né? Na venda da CB Twist. Pra eu poder pegar a brozinha, tá? Eu relutei bastante pra pegar uma Titã, né? Uma fãzinha 160, mas... Não dá pra mim, mano. Me sinto um multicômodo no meu quadril, como vocês já sabem. Não vou tá explicando novamente, né? Pra quem não viu ainda, assiste os vídeos passados que eu explico tudo, tá? E é isso. Então, tomei que dê tudo certo. E em breve a gente vai tá com a brozona aí. Fazendo umas viagens. E aqui fazendo os motovlog de novo, né, mano? Tá pra ser que tá até ali, em cima desse colchão velho, ó. Botei a GoPro pra carregar. Que eu ia sair com a CB Twist hoje e ia gravar alguma coisa, né? Mas aí não deu. Chuvendo, aí é isso. Então, deixa eu ir pra próxima. Valeu e fui!